Oi pessoal, tudo bem? Voltamos aqui pra mais um vídeo de comida pra vocês e hoje a gente vai ensinar vocês a fazer manta. Manta é uma comida de massinha, assim, pequenininha, que é recheada com picadinho. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai ensinar vocês a fazer manta. Espero que vocês gostem dessa receita. Gente, pra fazer o manta a gente vai precisar de sal, água, duas cebolas, picadinho pro recheio. A gente vai precisar também de pimenta do reino, se quiser, e sal, e trigo. Só isso que a gente vai precisar, gente, pra fazer o nosso manta. Gente, pra começar a gente vai colocar cinco copos de água e uma tigela. Cada copo de água vai ser uma bolinha de trigo, gente. Gente, pra vocês é melhor vocês fazerem só com dois copos de água, gente. Porque cinco vai ser muito pra vocês aí. Então, dois copos de água é o suficiente pra vocês. E agora isso aqui é a medida de uma colher de sal, gente. Uma colher e meia de sal. E agora a gente vai colocar um ovo, gente. Ela esqueceu de falar o ovo no começo aí. Mais um ovo. Aí mistura aqui, gente, o ovo na água. É uma mistura meio melecada, mas... E agora a gente... Ela não sabe a medida certa de trigo. A gente vai colocar o tanto de trigo que for o suficiente pra essa água toda aqui, de... Pra massa, né? O suficiente pra fazer a massa ficar certa. E aí? O que você vai colocar? E passando a massa, eu vou preparar o recheio Para o recheio eu vou ralar essas duas cebolas aqui, duas cebolas médias, ó Eu vou ralar aqui numa coisa mais pequenininha, no salo Dentro de meio quilo de picadinho, ou carne moída Depois de ter amassado a massa, nossa massa vai ficar assim, ó, gente Vai ficar uma massa assim, olha, gente É uma massa meio que durinha, sabe, gente Mas é meio molinha também, olha Vai ficar assim, ó Vai ficar uma massa assim, ó, gente A nossa massa vai ficar da mesma Quando tu apertar a massa de trigo Quando tu apertar aqui a orelha, vai ser da mesma coisa da orelha, sabe Vai ser da mesma maciez É assim que falar E aí você vai ficar assim E agora a gente vai fechar aqui, sabe, gente E vai esperar aqui alguns minutinhos, aqui E agora para fazer o recheio, a gente vai colocar aqui meio quilo de picadinho Duas cebolas raladinhas, que eu já ralei tudo, tá aqui embaixo, ó Duas cebolas raladinhas E agora a gente vai colocar aqui pimenta do reino Tudo de pimenta que vocês quiserem, ó, gente Se vocês quiserem outro tipo de tempero, vocês podem colocar também Qualquer tipo de tempero que vocês quiserem E a quantidade que vocês quiserem também, ó, gente Agora a gente coloca sal Agora a gente coloca sal também Uma colher... Mais ou menos O tanto de sal, o tanto de pimenta que vocês quiserem, gente E agora a gente vai misturar isso aqui tudinho, gente Bem misturadinho Olha só, gente, depois de ter esperado mais A gente vai amassar mais um pouquinho da massa aqui Olha só E agora a gente vai dividir... Olha, gente, quando cortar a massa vai ficar assim, ó, gente Vai ficar com um monte de ondinha, olha só Aí a gente vai dividir a massa em cinco partes A massa tem que ficar uma bolinha certa, gente Não pode ficar rachada, ó, tem que ficar certinho dos dois lados Olha só, gente Olha só, gente, agora chegou a hora da gente abrir a massa A gente vai abrir aqui com rolo É rolo, né? Que fada Que fala A gente vai abrir a massa até ficar bem fininha Fiminha Música 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 Olha só, gente, como já tá grandona a massa. A massa vai ficar bem dessa grossurinha aqui, ó, gente, tá vendo? Bem fininha. Olha só, a gente precisa ficar dessa finurinha aqui, ó, bem fininha mesmo. E aí a gente vai cortar assim, olha, em tirinhas. E aí depois a gente vai cortar em quadradinho, olha só, gente, em cubinhos assim, ó, quadradinho. Corta uma tirinha e depois faz os cubinhos assim, ó. Vai cortando tudo assim, ó. E aí, olha só, a gente vai cortar toda a massa assim, ó. A gente vai abrir todas as outras massas assim, bem fininha. E aí depois a gente vai abrir tudo assim e cortar em quadradinho. Depois disso a gente vai colocar só um pouquinho de picadinho do recheio dentro da massa. Assim, ó, gente, só um pouquinho mesmo, não precisa ser muito não, só um pouquinho mesmo. Tipo assim, ó. Só um pouquinho assim. E aí depois, ó, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fechar. E aí a gente vai fechar assim, ó. A gente vai pegar uma pontinha e vai juntar com a outra pontinha. Vai fazer tipo uma trouxinha, sabe? E aí vai juntar todas as pontinhas assim, ó, gente. Vai fechar assim tudo pra cima, ó. Vocês entenderam? E aí a gente vai pegar uma forma, vai passar óleo na forma. E a gente vai colocando aqui os mantos, os mantos pequenininhos. Assim, bem do ladinho do outro. Olha só, gente. Tem assim, bem juntinho. Do ladinho do outro. Vai juntando tudo assim, ó. Gente, aqui nesse kixei também tem só... Tipo, não é padaria, sabe, gente? É só umas lojinhas especiais só de fazer mantas, sabe? As mulheres só vendem isso. E o quilo desse negócio aqui não é barato não, é meio caro. Com, olha, o manta, o quilo do manta com picadinho custa 20 liras. E tem outro tipo também. A minha cunhada tá falando aqui, o tipo original de manta. Não é com picadinho, é com... Aquele negócio verde de fazer sopa. Não é revilha não, é... 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 Uma hora depois... Lentilha, lembra aí, gente. É... É... Você vai poder fazer com lentilha verde também. É... 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 A gente vai assar no forno, gente. E agora a gente vai colocar aqui no forno, olha só, gente. Agora a gente vai deixar assar aqui, gente. Ó... Tchau, até... Até daqui a pouco, gente. Tchau, tchau. Olha só, gente, o nosso manta já assou aqui no forno. Olha só, gente, como tá bonitinho. Bem assadinho. Meu Deus, tchau. E aí agora, gente, não acabou ainda não. Ainda não acabou. Agora a gente vai esquentar a água aqui, ó, gente. A gente vai fazer água quente. Daqui a pouco a gente vai cozinhar no fogo agora, gente. Só esperar mais um pouquinho aí. Olha só, gente, aqui o manta a gente já tirou do forno. E agora aqui tá o fogo ligado, fogo ligado hoje. E agora a gente vai colocar água quente, ó. Aí joga água quente por cima. Saiu do forno, joga água quente. Olha só, gente, é um tanto pra cobrir a massa toda, gente. Agora vai deixar cozinhar um pouquinho aqui, gente. A gente não precisa cozinhar muito, até ficar mole a massa. Porque a massa entrou no forno e ficou meio crocrante. E agora a gente vai deixar cozinhar até ficar mole a massa. Pessoal, chegou a hora de comer. Olha, eu vou mostrar pra vocês a comida aqui, como pode ficar hoje. A gente comeu esse manta com iogurte, gente. Tem que ser com iogurte. Com iogurte natural. Se vocês quiserem, a gente tem a receita do iogurte aqui. Ou então vocês podem comprar no mercado aí. Mas eu acho que é difícil achar no Brasil, né? Não sei. E aí olha só, gente. Assim, olha. Ficou o manta. Ficou assim, olha só, gente. E aí dentro a gente coloca iogurte. Esse aqui é o iogurte com alho, gente. A gente sempre coloca alho dentro do iogurte. Ah, esse aqui é o iogurte feito em casa que a minha cunhada aqui fez. Olha, gente, o nome dessa cunhada aqui é Cetil. Dessa cunhada aqui é Cetil. Dessa daqui é Chulê. Chulê. É tudo com S. Esse aqui é o Serkan. Tudo com S, olha. Chulê, Cetil, Serkan. Tudo com S. Esse aqui é o Erhan. O nome dele. Esse aqui é Ipeg. Ipeg. Esse aqui é a Gokche. O nome dela é Gokche. Essa aqui é a Mayara. A Mayara é a tabulha seca. Então, gente, vamos comer. Todo mundo com fome aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se vocês gostaram, dê o seu like. Se vocês quiserem que mais pessoas saibam como aprender a fazer comida. Tu queres só compartilhar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau.